Em um grupo formado por 80 pessoas, então vou sublinhar, qual o total de pessoas? 80. Há 10 que não sabem dirigir, então eu tenho 10 que não sabem dirigir, sublinha, tá? Qual é a probabilidade de escolher ao acaso uma pessoa que saiba dirigir? Ó, o aluno sempre fala assim pra mim, ó, nas aulinhas, Renato, eu não sei encontrar quando, ó, perdão, o aluno sempre fala assim pra mim, Renato, eu não sei quando o problema é de probabilidade, tu não sabe ler. É sério, por quê? Todo problema de probabilidade, tenta falar isso rápido, a língua enrola, ó, todo problema de probabilidade, todo problema de probabilidade, todo problema de probabilidade, probabilidade, em algum momento no texto da questão ele vai falar probabilidade, tudo bem, não? Em algum momento no texto da questão ele vai falar o que pra gente? Probabilidade, sempre fala, tá? E aí, ele pediu o quê? Qual a probabilidade de a pessoa escolher uma e que ela saiba dirigir, né? Dirigir, saiba dirigir, correto? Gente, se você tiver muito enrolado com esse nome, probabilidade, pensa na chance. Por quê? O que é a probabilidade, gente? É a chance de acontecer alguma coisa. Você não vê assim no jornal? Ó, a chance de chuva, eu sou do Rio de Janeiro, né, acho que meu sotaque diz logo. A chance de chuva no Rio de Janeiro é de 80% hoje. O que é a chance de chuva no Rio de Janeiro ser de 80%? É que a probabilidade de chover no Rio de Janeiro é 80%. Só que fica muito feio no jornal você falar, pô, a probabilidade de chover é 80%, fica feio. É mais fácil falar o quê? A chance de chover é 80%. Outro exemplo, você tá numa questão da prova que tu não sabe, então isso não vai acontecer com vocês, tá? Vamos trabalhar juntos pra que isso não aconteça. Por que eu digo juntos, galera? Porque nós vamos fazer a nossa parte, dando o nosso melhor, essas aulas sensacionais, e vocês vão fazer a parte de vocês. A parte de vocês, qual é? Primeiro, seguir o que a gente vai falar, correto? Segundo, deixar aí nos comentários o que vocês acham, sugestões, pra gente continuar fazendo essas aulas sensacionais. E espalhar a corrente do MPP, uma corrente super do bem, que é o quê, galera? Marcar um amigo e falar, assiste aí. E aí dali ele chama outro, chama outro, chama outro, e assim juntos nós vamos levar o método MPP pra todos que necessitam dessa matemática descontraída e bem objetiva. Então, tamo junto? Vamos fazer isso, tá? Então, o que acontece? A probabilidade é a chance de acontecer alguma coisa. Exemplo, você tá na prova perdido, eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Você tá na prova perdido. E aí, você não sabe a questão. Cara, chuta. Concorda, você vai chutar. São quantas opções? Sei lá, cinco opções. Quando a gente chuta, por mais difícil que seja, o que nós queremos? Acertar. Cara, quando eu chuto com cinco opções, qual é a chance de eu acertar? Eu tenho certeza que alguém já falou 20%. Não é verdade? Alguém já falou 20%. Cara, como é que tu não sabe probabilidade? Isso é probabilidade. Só que eu falei chance, e aí você, pô, eu sei chance. A chance eu sei, né? A chance eu sei. Entendeu? Como é que funciona? Então, probabilidade é a chance. Por quê? É 20%. Porque você tem uma certa no total de cinco. Então, probabilidade é uma certa no total de cinco. Se fossem quatro opções, seria o quê? Uma certa no total de quatro. Aí já cai pra 25%, mas é outra história. Então, você pode, você sabe isso. É só lembrar que é chance. Agora, pra calcular probabilidades, exemplo, você pode pegar qualquer livro, vai ter chances favoráveis, possíveis e tal. Aqui no MPP, como é que é? Quer falar de probabilidade? Primeiro, pensa na chance daquilo acontecer. Segundo, é o que eu quero sobre o total. Repete em casa. É o que eu quero sobre o total. Então, vamos lá. Probabilidade. Qual é a chance de eu escolher alguém e ele saber dirigir? É o que eu quero sobre o total. Show? Eu vou separar aqui, ó. Eu tenho o total de pessoas, que é quanto? 80. E eu tenho que 10 não sabem dirigir, né? 10 não sabem dirigir. E aí, ele pediu a chance da galera saber dirigir, né? Que o cara saiba dirigir. Escolheu um que saiba dirigir. Gente, quantos, o que eu quero? Que o cara saiba dirigir. Quantos sabem dirigir aqui? Aí o agoniado bota 10. Dá um tapa na tua mão. Dá um tapa na tua mão. Por quê? Isso é o inimigo, querendo agir na tua prova. O inimigo não é quem você tá pensando. É o cara da banca. Que ele quer o quê? Matar, roubar, destruir, fazer tudo. Ele vai botar as pegadinhas. Gente, muito cuidado. 10 é quem não sabe dirigir. Quem sabe dirigir são 70. Que é 80 menos 10. Ok? 70. Então, o que eu quero? Que o cara saiba dirigir. 70, num total de quanto, galera? De 80. Show de bola aí? Promete que não vai errar. Tô pedindo muito não, né? Correto ou não? Não, né? Show de bola. Vamos ver aqui comigo. O que acontece agora, galera? Vou cortar o zero. Como é que fica essa brincadeira aqui, ó? 7 sobre 8. Beleza, Renato. Mas não tem essa resposta. A resposta está em porcentagem. Como é que eu faço... Como é que eu faço pra passar isso pra porcentagem? É simples, pessoal. Toda vez que você tiver uma fração, estiver afim de passar pra porcentagem, é só pegar aqui e multiplicar em cima por 100%. Tá? Em cima. Então, essa brincadeira vai ficar 700 sobre 8. Ok? Vamos ver quanto dá essa conta? Ó, outro bizuzão. Olha pra cá. Luninha MPP não fica sofrendo assim na conta. Ele olha para a resposta. Na hora de dar a resposta, olha para a resposta, né? 700 dividido por 8. Ó. O primeiro número aqui, ó. É 8 ou é 9. Então, aqui eu só vou pensar no 8 ou no 9. 9 vai passar, então só pode ser 8. Daí eu já elimino a C, a D e a E. Correto? 8 vezes 8, 64. Pra 70 faltam 6. Né? Desce o 0. 60. O segundo número aqui é 5 ou é 7? 5 é 40, não vai ser. Aqui vai ser 7. Opa! Precisa nem continuar. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Esbete bravo, né? É. É.